Deus ama os gays? Se prepare, viu? Coloque todo mundo a máscara de radiação. Todo mundo aí com o seu medidor, né? Pra ver se tá na quantidade de césio 387. A gente sabe que sempre que ela aparece aqui, é uma aparição… É uma… É uma… É pesado, amiga. A Andressa quer estar aqui, ela concorda. É pesado. E hoje a gente vai ver se Deus ama os gays. De começo, assim, eu já digo que ela tá maquiada. A maquiagem é pecado. De acordo com a pastora Nadir, você vai pro mundo dos infernos, tá, Ingrid? E aí, galera? Beleza? Os cristãos, né? Em geral, as pessoas lá de fora nos veem como pessoas homofóbicas. Ah, por que será que vem com vocês desse jeito, gente? Por que será? Será que vocês são… Às vezes, né… O que parece é… Que loucura! Pode ser que, né, exista um ou dois, assim, que não seja. Mas até aí, já teve quatro milhões que são. Aí não tá batendo a conta. Nossa, já ouvi tantas vezes, gente. Tantas vezes isso de… Nossa, será por que as pessoas chamaram várias vezes você de homofóbica? Será que é porque você é uma homofóbica? É uma pergunta, não tá afirmando nada tudo supostamente, né? Assim, vou te avisar. E alguém chamou você de homofóbica uma vez? Poxa, pode ser que seja um guichado querendo lacrar demais. Ai, mimimi… Se duas pessoas te chamam de homofóbica, você começa a ficar com a puga atrás da orelha. Você fala assim, meu Deus, tá estranho. Começa já a estar se questionando. Será que… Nossa, aconteceu alguma coisa. Se quatro pessoas estão te chamando de homofóbica, minha filha… Era pra você estar na cadeia. Você tá fazendo hora esse aqui fora. Gente, eu não falo, não sei o que, não sei o que lá. Tá, vamos lá. Se você é homossexual, se você é lérgico, se você… Eu sou homossexual, Greg, obrigado por perguntar. Às vezes eu uso até a peruca, não sei se reparou. Esses envolvimentos assim… Esses envolvimentos assim, com pessoal como Drag Race no Brasil, pessoal envolvido. Se você sofreu já algum preconceito ou homofobia por parte de um cristão, eu quero te pedir perdão. Olha, eu já tinha visto esse vídeo, amiga. Ingrid pede perdão para os homossexuais que sofreram homofobia por parte da igreja. Então, assim, na ânsia de acertar, a gente acaba errando mesmo, sabe? Então, eu quero te pedir perdão, porque eu também tenho certeza que Jesus não é um cara homofóbico, sabe? Então, a gente também erra e assim… Eu tenho certeza que Jesus não é um cara homofóbico. De onde… Assim, que mudança foi essa desse discurso? Pra… Precisamos de armas. Adoro o Bolsonaro. Perdão, tá? Com certeza, a nossa intenção não é estar te julgando, mas sim te ajudando. A minha… A nossa intenção… Peraí, eu vou só repetir. A nossa intenção não era estar te julgando. Então, por que que tem viados sendo discurso de casa? Por causa da religião? Uma pergunta… Se a intenção não era essa, vocês supeçam a nossa intenção. A intenção de vocês é horrível e podre, né? Vamos lá, galera… É, assim, galera, só complementando, assim… Lógico, nem todo evangélico, né, é desse tipo aí, que nem o dessa menina, né? Mas eu já reagi aqui a vídeo dela, no Redcast… Falando coisas, assim… Que não dá pra repetir, porque é risco de cair o vídeo, né? E também me causa a mesma estranheza que tá causando aqui no Ismael… O fato dela vir com esse miguezinho agora no início do vídeo dela… Vai tá só começando… Eu acho que ela tá preparando o terreno pra vir com alguma coisa, né? Pra vir com alguma coisa… E um dado da realidade é isso que o Ismael tá comentando aqui, né, galera? Assim… Tudo bem, nem todo crente é homofóbico… Mas… Né? Muitos desses grupos são, sim, extremamente homofóbicos… E isso traz… Consequências… Como essas que o Ismael falou, não é isso? Gente que apanha… Gente que é expulsa de casa… Gente que perde o emprego… Ou que não consegue o emprego… Né? Todas essas consequências que trazem problemas de toda ordem pras pessoas… As pessoas, às vezes, tem dificuldades pro resto da vida… Em função de traumas construídos a partir da reprodução de práticas… De determinadas igrejas evangélicas… Que são, sim, bastante homofóbicas… Não é isso? É isso, né? Deus ama os gays… Lógico, gente… É lógico… Você é louco… Deus ama o hétero… Deus ama o gay… Deus ama o mentiroso… Deus ama prostituta… Deus… Olha, ela acabou de colocar… Gay, mentiroso e prostituta… Como se fosse a mesma coisa… É, né? É isso mesmo, Cristina… É isso mesmo, Cristina… É tipo assim… Eu tenho até amigo gay… Não é isso? Eu tenho até amigo gay… Olha só… Entendeu? Então, assim… Deus ama tudo… Até o que não presta… É basicamente isso, né? É basicamente isso que ela disse… Por isso que eu não tenho muito o que dizer… É só ouvir o Ismael, né? Gente… Não é possível uma coisa dessa… Não é possível, gente… Qualquer intenção desse vídeo… Me responde com sinceridade, Ingrid… Amo o pedófilo… Deus ama o hipótese… Ah, bacana… Eu achei que era… Olha… Ela consegue ferir um viado… Mas não matá-lo… Eu achei que ela tinha parado no mentiroso e na prostituta… Ela equiparou gay com pedófilo… Tá? É desse tipo de gente que a gente tá falando… Então, quando… Já recebeu um ou dois comentários… Assim… Nossa, Ismael… Por que você pega tão pesado com a Ingrid? Porque ela pede… Sem palavras… Sem palavras… Então é Ingrid mesmo… Vamos… Vamos… Se o Ismael falou que é Ingrid, é Ingrid… Eu tinha dúvida se era Ingrid ou Ingrid… É isso… Mas é Ingrid… Ingrid, tá certo… É Ingrid… Ele quer sair da boca dela… Deus ama o pedófilo… Assim… De verdade… Tá entendendo? Deus ama as pessoas… E alcoólatra também… Eu vou até voltar… Deus ama o gay… Deus ama o mentiroso… Deus ama a prostituta… Deus ama o pedófilo… Deus ama o hipócrita… Ah, hipócrita… Tudo na mesma frase… Como se fosse uma coisa só… Tá, galera? Deus ama as pessoas… O que que Deus não ama? O pecado… É… É isso… Lá vem… O que ele não ama? Eu ia dizer exatamente isso… Lá vem… Lá vem… Lá vem… Lá vem… Tá vindo… Tá vindo… Isso… Que eu quero fazer você entender nesse vídeo… Tá entendendo? Deus ama as pessoas… Mas ele não ama o pecado… Cara, eu quero que você entenda… Que Deus te ama… Independente do seu pecado… Tá entendendo? Deus… Ele não te olha assim… Vou te dar um exemplo… Fernanda… A mentirosa… Lucas… O homossexual… Ele não te olha dessa forma… Ele não te olha pelo seu pecado… Ele não te chama pelo seu pecado… Tá entendendo? Como você explica pra mim? Ingridia insalubre hipócrita casada com uma tatuada… A Ingrid casou com um tatuado? Sim… Aaaah… Meu Deus… Pois é, né? Mas pecado é só quando os outros fazem… Quando ela faz… Aí já pode… Então, Ingridia… Se Deus… Ama todas as pessoas… Por que a igreja continua incentivando coisas como… Estatísticas como… 43% da população trans de São Paulo… Sofre violência nas ruas e escolas… Aponta mapeamento inédito… Eu queria entender… Qual é a lógica… Porque… Eu não sei se você sabe… Mas… Praticamente todas as pessoas… Que tem discurso homofóbico e transfóbico… São pessoas que se baseiam na Bíblia… Um livro de centenas de milhares de anos atrás… Uma versão inclusive editada… Da Bíblia… Eu confesso que eu aprendi… Que eu fui atrás disso por sua causa… Juro… E nossa… E é uma coisa tão óbvia assim… Mas parece que as pessoas resolvem ignorar, sabe? Um trecho da Bíblia… Deixa as pessoas se sentindo à vontade o suficiente… Para expulsar o próprio filho de casa… Porque de acordo com aquele livro de 400 mil anos atrás… Não pode ser gay… Explica então, Ingrid… Que não tá batendo a conta… E outra, né? Nem foi palavras de próprio Jesus… É uma palavra de Paulo… Sim… Eles gostam só do que convém também, né? Sem contar toda a parte que eles ignoram… Galera, assim… Eu não gosto de entrar muito nisso… Porque no vídeo que eu reagi… É tal da Ingrid… A galera tá aqui dizendo que… Que… Que é o apelido dela… Mas pra mim vai ser pra sempre Ingrid… Agora não tem mais como, tá? Eu já falei sobre isso… Mas assim… A Bíblia é um livro… Que culturalmente… Ele é muito significativo… Ele tem um impacto histórico… Gigantesco… Mas… Comummente… É instrumentalizado… Pela política… E eu iria inclusive mais além… É um texto formatado… A partir de interesses políticos… Porque a Bíblia é dividida em… Antigo Testamento… Novo Testamento… São textos… Que não são construídos… Dentro do mesmo contexto… O Antigo Testamento… É uma reunião… De textos muito antigos… Na região do Crescente Fértil… Inspirado… O produto… Acho que melhor do que inspirado… É produto… Compilados… Históricos… De povos… Que viviam naquela região… Então… Tem de diferentes… É… Matrizes religiosas… Ali… Contempladas… No Antigo Testamento… E o Novo Testamento… Num outro contexto… Completamente… Diferente… É… Que é tudo isso… Juntado… Amando… De Roma… Sim… Resumindo bem a história… É mais ou menos isso… Que vai ser… O processo… Que vai dar origem à Bíblia… Então… Assim… Tem muita contradição… Ali… Tem muitas versões… Tem a questão… Dessa compilação… E… Esses crentes… Mais homofóbicos… Tá… Eles fazem… Um… Um… Cherry picking… Eles recortam os trechos… Que… Para eles… É interessante… Politicamente… Reproduzir… Entende? Porque… Da mesma maneira… Que… Vai haver… A condenação… É… É… Da pederastia… Ou sei lá… Que forma… Que aparece isso… Nos diferentes momentos… Que aparece isso… Na Bíblia… Também… Vai haver… Relatos… Né… É… De coisas… Nesse sentido… Vai haver… Proibições… De coisas… Que… Esses mesmos… Crentes… Que condenam… Né… É… Os gays… É… Que eles fazem de conta… Que não existe… Não é isso… O Antigo Testamento… Por exemplo… Se você vai levar ao pé da letra… Ele é bizarro… Gente… Tem coisas absolutamente bizarras… Onde basicamente… Tudo… Que a gente faz… Cotidianamente… Pode ser considerado… Pecado… Por isso… Que o Ismael está aqui… Inclusive… Apontando a contradição… Da Ingrid… Dizendo… Ela causou com tatuado… Ela causou com tatuado… Ela usa maquiagem… É… Entendeu? Então… O que você come… O que você faz… Se você vai levar… De maneira… Ortodoxa… Ou dogmática… Né… Aquilo que está ali… Você vai… É… Ser impossibilitado… Né… De viver socialmente… Nos padrões… Que a gente tem… Então… Por isso que é sim… Uma tremenda hipocrisia… Né… É se basear na Bíblia… Para justificar… Né… O seu preconceito… Né… Isso… Que basicamente… É isso que… Boa parte… Das igrejas fazem… Tchau… 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 Tchau…